Você já parou pra pensar sobre o quão impressionante é o que sabemos das estrelas em outras galáxias e na nossa Via Láctea? Isso tudo se dá graças à ciência, que é o conhecimento obtido por meio de provas concretas sobre algum fenômeno. Mas como que cientistas aqui na Terra conseguem deduzir o tamanho e o tempo de vida das estrelas individuais sem estar fisicamente lá? Como que sabemos até mesmo a composição de cada astro, tendo assim essencialmente os visitado? É exatamente isso que vamos ver agora. Como sabemos a distância das estrelas? Hoje, a distância da Terra até uma estrela é medida com cálculos e instrumentos complexos, mas a lógica por trás continua simples. Se quiser acompanhar a técnica, faça o seguinte, coloque seu dedão na frente do seu rosto e feche seu olho esquerdo, então repita o mesmo com apenas o direito. Notou como seu dedão andou em relação ao plano de fundo? Esse deslocamento aparente é conhecido por paralaxe. É dessa maneira que astrônomos são capazes de determinar a distância até uma estrela vizinha. Só que ao invés de dois olhos, usamos a própria órbita da Terra. Janeiro seria seu olho direito? Enquanto Junho seria o equivalente de seu olho esquerdo, quando o planeta está do outro lado do Sol. No entanto, à medida que as distâncias aumentam, o deslocamento vai ficando cada vez menor. Com isso, a técnica perde precisão por volta dos 96 anos-luz, uma vez que o deslocamento é mínimo. Truque, então, passa a ser encontrar uma estrela próxima para usá-la como parâmetro. A composição das estrelas Os átomos de cada elemento têm elétrons em diferentes órbitas, e para cada elemento, apenas certas órbitas com diferentes níveis de energia são permitidas. Uma das formas mais antigas de ver essa assinatura química é com o bico de Bunsen. Quando um elétron cai de uma órbita mais energética para uma menos energética, ele libera a diferença dessa energia na forma de um fóton em alguma região daquele espectro. Esse decaimento específico gera uma das linhas de emissão. O conjunto de todas essas combinações permitidas de pares de órbitas, entre as quais o elétron pode decair, forma um espectro de emissão, que é individual e inconfundível. Para descobrir do que uma estrela é feita, usamos um espectro de absorção que é basicamente o universo disso. Ao invés de linhas claras, observamos riscos escuros no nosso espectroscópio. A partir do comprimento de onda específico de cada elemento químico presente, astrônomos são capazes de determinar quais substâncias compõem um astro e estipular até a temperatura da estrela em questão. Mas como que fazemos para descobrir sua idade? A idade das estrelas. Definir o tempo de existência de uma estrela é tão fundamental para um astrônomo como é para um biólogo determinar a idade de um fóssil. É uma base que serve como parâmetro para que possamos entender fenômenos que ocorrem ao longo do tempo no nosso universo. Uma das diversas maneiras de descobrir sua idade é através de uma relação matemática entre características como massa e rotação, que variam dependendo da categoria da estrela observada e que nos permitem aproximar a idade junto a outros fatores com intensidade luminosa. Estrelas maiores, mais massivas e mais brilhantes que o Sol, por exemplo, tendem a viver por menos tempo. Portanto, dependendo do estágio em que observamos uma estrela, somos capazes de concluir desde quando ela está ativa. Enquanto não temos tecnologias de propulsão suficientemente avançadas para alcançar outros sistemas solares, vamos ter que continuar divindando os mistérios daqui de longe pra saber o que se passa por lá. O importante é sempre continuar curioso sobre esse nosso incrível universo, que por acaso é o canal que animou esse vídeo. Me deixe saber se você gostou desse tipo de vídeo, porque se for o caso, vamos postar mais vídeos assim aqui no Guru da Ciência. Conto com sua inscrição pra isso. Valeu!